Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou corretora de imóveis em Orlando. E hoje eu vou apresentar para vocês as townhouses do condomínio Waterley, da construtora de Aorton, que fica localizado em Winter Garden. Vamos conhecer? Bom, essa aqui é a townhouse de esquina, é a maior townhouse. Qual que é a diferença dessa aqui? Gente, vocês podem já ver aqui na fachada, vai ter somente um vizinho grudado. É essa a diferença de uma townhouse de esquina para a townhouse interior. Na townhouse do meio, tem parede grudada dos dois lados. Na townhouse de esquina, tem parede grudada só de um lado. E com isso, lógico, você tem mais luminosidade, mais espaço. É uma townhouse maior também, porque tem um loft extra no segundo andar. Então nesse vídeo a gente vai mostrar essa de esquina para vocês conhecerem. Ó, quando a gente chega aqui, é bem legal porque é um open floor, bem bonito, bem claro. Eu gostei bastante dessa planta, acho que vocês vão gostar também. Então vamos ver os detalhes. Aqui a gente tem um loft, um closetzinho. Eu ia falar um loftzinho, Jonathan. Aí aqui a gente tem o lavabo do primeiro andar. E olha que legal, que claro, né? Então muito bom. Tem a janela. Tem. É claro que a gente vai fechar a janela para usar e abrir a janela na hora que não estiver usando, né? Então... E aí aqui a gente tem aquele open floor, olha que maravilha. Bem, bem claro, bem aconchegante. Eu gostei bastante daqui. O que você achou, Ju? Super legal. Não é? Super bem. Muito bom. Bom, então aqui na cozinha a gente tem ainda a dispensa. Claro que você pode completar, né? Por mais prateleiras. Porque está tão pouquinho. Aí aqui a gente tem... Não vem a geladeira. Vem máquina de lavar, fogão e micro-ondas. A geladeira é negociável. Você pode colocar no Design Studio. Máquina de lavar prato. Máquina de lavar louça, é. Exato. Máquina de lavar e secar roupa nunca vem no residencial. Gente, é bem raro. Tem alguns condomínios que até dão, mas às vezes por promoções. Mas no condomínio novo, não. Aqui é um closetzinho debaixo da escada, né? Então é mais um espaço para você colocar coisas extras que você tenha. Tranqueira. Tranqueira, né, Janta? E aqui sala de TV. Agora, o que eu achei super interessante mostrar para vocês nesse vídeo? Se for a townhouse do meio, gente, não vai ter essas janelas. Porque ali vai ser já grudada outra parede, entendeu? Então isso diferencia da garagem de esquina para a... Desculpa. Isso diferencia da townhouse de esquina para a townhouse interior. Muito legal que tem um espaçozinho, embora pequeno, mas tem, ó, um espaçozinho aqui. Uma varandinha, né? É, melhor do que não ter, né, Jonathan? Com certeza. E tem muitas townhouses que não tem, então pelo menos essa tem. A gente achou legal. Então agora, ó, garagem para dois carros. E aí, agora nós vamos lá no segundo piso para mostrar para vocês. Vamos lá, John? Chegando aqui no segundo piso, a gente tem... Você quer mostrar isso aqui primeiro ou ali primeiro? Aqui é a lavanderia, Jonathan. A máquina de lavar e secar, supostamente, entendeu? Não estavam instaladas, não estão instaladas ainda, mas aqui é a laundry. Pequenininha, mas super prática. Gostei. E aqui a gente tem esse loft, ó. Que é um espaço bom. Pode ser fazer o que você quiser. Playroom, lugar para estudar, ou a maioria das pessoas fazem sala de TV. Aqui ainda tem um closet. É bem aconchegante, né? Eu gostei dessa. Essa é maior do que a outra, gente. Porque a interior não tem esse loft aqui em cima. E aqui, ó, é a suíte master. Eles podiam, né, Joe? Ter colocado uma cama maior. E colocado o... Como que chama? O night stand aqui, né, Joe? Mas não colocaram. Mas, enfim, essa é a suíte master. Tem um walk-in closet, bom, tamanho grande. É. Considerado pra townhouse. E agora vamos ver o banheiro da suíte master. Então a gente tem aqui duas cubas, toalete e... O shower. Tá bom, né, Joe? Muito bom. Muito bom. Gente, o melhor de tudo é o preço dessa townhouse. Custa na faixa de 315 mil. Essa de esquina. E 300 mil a interior. Então é uma ótima opção pra moradia ou pra investimento. Aqui é o ar. Então... Só abrindo todas as portas. E essa aqui, Jonathan? Este. Aqui é um closet. Olha, Jonathan, você já tá sabendo. Bom, e agora a gente tem dois quartos aqui que dividem esse banheiro. Então vamos conhecer o primeiro quarto. Jonathan, olha, desenho... É tipo uma bailarina. Que bonitinho! Muito fofo, olha. Ai, Jonathan, a gente não teve uma menina. Só tem homem lá em casa. Né? Na minha casa não tem princesa. Só eu. E aí aqui, ó. Mais um. Nossa, Joe. Ah, aqui. Acendemos essa luz. Mais um quarto. Esse quarto aqui é maior, ó. Né? Inclusive é o walk-in closet esse, ó. Pequenininho o walk-in closet, mas tá bom. Tá ótimo. É uma townhouse? É, pra townhouse. Tá muito bom. E esses dois quartos, dividem esse banheiro aqui, ó. Que a gente vai mostrar agora. Então esse banheiro é o que os dois quartos usam. Né? Agora, eu achei muito legal, Joe. Eu vou terminar o vídeo lá embaixo, porque eu quero mostrar pra eles aquela visão, sala, de jantar, TV e cozinha. Vamos lá. Então, ó. Você tem essa visão aqui de sala, de TV, sala, de jantar e cozinha. Olha como é legal vocês verem como é, né? A townhouse, todo o primeiro piso. Acho que é bem interessante, né? Vocês viram lá na frente o lavabo. Aqui no fundo ainda tem esse... Como que chama, John? Tem esse pátiozinho coberto. Então é bem interessante. Essa townhouse na faixa de 315 mil. Se for a interior, a que fica no meio, então na faixa de 300 mil dólares. Age of A, 206 por mês, tá incluso, gente? Que eles cuidam da grama. E nas townhouses, eles também cuidam da parte de pintura externa. Muito legal. Vamos falar sobre o clubhouse desse condomínio que é sensacional. Para você que gosta de curtir com a sua família, que é super importante o lazer. Aqui tem academia, tem piscina estilo resort, tem o splash pad de crianças. O que mais, Jonathan? As quadras. As quadras de tênis, de vôlei, de futebol. Tem ainda trilha para caminhada. É muito legal. E eles têm três clubhouse. Um na primeira fase, um na segunda fase. E agora estão construindo o da terceira fase. Então é super legal. Eles querem muito essa sensação de lazer, de família. Então é um condomínio que preza isso. Então esse condomínio, Waterly, na região de Winter Garden, super valorizado. Se vocês querem investir ou morar, vale muito a pena. E aqui tem townhouses, tem bangalô, tem casa single family home, com a garagem na frente. De todos os valores. Se vocês quiserem mais informação, entrem em contato com a gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sua inscrição é super importante para a gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E aí E aí